Vou desafiar você MC Sapão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Eu vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico Tamborzão Você diz que rebola Então vai Então vai Então vai Provoquendo ela mexe Então desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Revolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Revolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Big Frog MC Big Frog Big Frog MC MC Sapão I'll desafiar você Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um sol te chamar A batida é a imposão, ela desce e vai até o show É a mistura do eletro tamborzão Você diz que é bora, então vai, então vai Provocando ela mexe, então desce, então desce Realmente a rainha acaba comigo, já provou que é top também Desculpando em pina e faz um quadradinho Então rebola, rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha acaba comigo, já provou que é top também Desculpando em pina e faz um quadradinho Então rebola, rebolando ela desce, então desce Realmente a rainha acaba comigo, já provou que é top também Desculpando em pina e faz um quadradinho Big Frog MC MC Vou desafiar você